De Elf para 2, Estourado Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Eu botei minha fantasia, me deixe de vida Vinha, vou pular o caraval, depois pular Vinha, vou pular o caraval, depois pular Vinha, vou pular o caraval, depois pular Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma alegria Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pro meu esquema Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma alegria Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pro meu esquema Tem a aliança, eu tô cansado de aliança Ah, rodei pra cachoara, rodei pra putaria É que te machuca, eu só falo a escola, te deixo malouca Te deixo sem falar, te deixo sem falar Não tenho certeza que você nem fica sem graça É que te machuca, eu só falo a escola, te deixo malouca Te deixo sem falar, te deixo sem falar Não tenho certeza que você nem fica sem graça Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina que é uma reclama Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pro meu esquema Tem a linha, a perna de aliança Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina que é uma reclama Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pro meu esquema De Elf para dois, estándado Ai, que saudade que eu tô Chama no piseiro, é o Zagro Boy? É o Rebo Seita-feira, meia-noite, parei na conveniência Baldinho de zela, paeirinho de menta Pra ver se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar a boca, que não era dela Nem dez, vinte ou trinta sentada Da bandida mais safada, valei uma sua No OnlyFans eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara as fotos que cê me mandava Cê minua, cê minua, cê minua Ai, que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume de cento e noventa e nove Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce, mola só Ai, que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume de cento e noventa e nove Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce, mola só Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce, mola sobe Já tô até o dia virado DJ CR7, o garoto top das produções Já tô até o dia virado, bebi um engraçado só pra ver se embriagado Eu esqueço a desgramada, só de cigarro Eu já fumei um maço, porém tá impregnado O cheiro daquela danada Já traz uma dose de alambique, mineiro Fica na caiana pura Me dá coragem aí eu ligo ligeiro e na cara de pau mesmo peço a foto Seminua, seminua, seminua Peço uma foto, seminua, seminua, seminua Saudade que maltrata Como é que apaga da minha mente Essa marvalha eu tô vivendo na margata Igual comida lata Tô só pó da bagaça É só Deus na minha casa Situação de dar dó Dormindo na calçata No banco da praça Me tenda seu guarda Ela me deixou na viola Não sou um delinquente Vagabundo nem nada Só um cara carente Mas eu tô amando Ai, que saudade que eu vou Daquele love Do cheiro do seu perfume De 199 Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Ai, que saudade Chama no piseiro De Elf para 2 Estourado Grigo na voz é hit Pode bater saudade Mas saudade não mata Bota crente de Nael Pode bater saudade Mas saudade não mata Então deixe que bota Que ela mora ou passa Sei bem que me maltrata Mas sou eu quem casa Que arruma esse problema Pra minha vida de graça Que eu tava tão de boa pena Que durou nada Que agir na emoção Num momento de raiva Porém quando acaba Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Não quero explicação Se você quiser voltar Vem que eu tô com saudade Esquece essa confusão Vem pro meu colchão Que eu tô cheio de vontade E não leva pro coração Que era só uma fase Nós dois queremos É garifo e tem coragem Que ninguém faz amor tão bom Igual amor da nossa sacanagem Da sacanagem Hoje o meu beijinho de solteiro Vai ser que ser a filha do barulho inteiro Se tem saudade Mas volta pra derreter O que pode acontecer Com todo esse desejo Eu consigo imaginar O desmantê-lo Vai negar Tá com saudade De cair no erro De recair na recaída Que com o nosso fogo Não dá pra brincar Que ele é traiçoeiro Eu consigo imaginar O desmantê-lo Vai negar Tá com saudade De cair no erro De recair na recaída Que com o nosso fogo Não dá pra brincar Que ele é traiçoeiro Então aumenta o volume E não me escutar Nenhum barulho Que a gente vai fazer Tão ligado Que canto na noite Junta uma noção Que música você conte De Elf Pare 2 Estourado Eu sei que eu não te dei Explica a som Mas é só eu sem querer Eu sem querer Juntei o que é quanto é que Toda a raiva Que eu sentira com você Já deu pra ver Tomei a mão na vida Noto na mão Tô se louco E frevo Cheguei para a bunda Que foi o que eu vim dizer Pouco filão da bagunça Terri a aliança E mandei fazer um beijinho Renatei com o TV Esse vídeo da piranha Batendo papapabunda De paladinho pra você Pude ver se a legenda No story de escreve Vem se me acha Só pra ver se você Pagou pra ver Esse vídeo da piranha Batendo papapabunda De paladinho pra você Pude ver se a legenda No story de escreve Vem se me acha Só pra me enlouquecer Você for ver Na barra Romance No álcool Amor da minha vida Virou assunto que enche Só Na boba e na barra Romance No álcool Amor da minha fila De elf para dois Estou na mão Não precisa negar Se tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca não soa Soa na minha Então vem Minha boca não soa Soa na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo soar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor no beco E depois te amegar Não antero Por instante Me satisfaz Não dá cangue Agora De elf para dois Estou na mão O DM que te mandou Eu vou mandar pra ela E vai descer na teca Me solta que a pressa O jeito que te mandou Eu vou mandar pra ela E vai descer na teca Mas pronto Calma Relaxa Vê se tem alguém passando Se for lá me volta Continua sentando De elf para dois Estou na mão Mas ela gosta do que Gosta do proibido Mas bota mesmo é sem massagem Na amizade colorida Mas ela gosta do que Gosta do proibido Mas bota mesmo é sem massagem Na amizade colorida Me chamei pra botar na base O bagulho O bagulho vai ser de verdade Mas vai for desde o pó do ar Bota tudo Bota tudo Bota com o vontade Show que só Aham 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 Vai ser de verdade Vai Toque a pressa Vai Foda no mundo Rafa Todo mundo Bota com o vontade DJ CR7, o garoto top das produções Aquele onde tava só rodando aquele assim É o que? Sei lá, é mais ou menos assim Só fala essa frase aí mesmo, faz hora que eu pesquiso no Google Não aparece não? De Elf e Pai 2, Estou dado E a Edith é Jog de PL, tu é feiticeiro? Eu peguei tuas montagem pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Ela sobe na moto da mãe finadinha, jogando o cabelo Ela toda lindinha de jovem, o porto da brigo tá vendo? E ela tá de marquinha E ela sobe na moto da mãe finadinha, jogando o cabelo Ela toda lindinha de jovem, o porto da brigo tá vendo? E ela tá de marquinha Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Ela não cuda na cabeça, da cabeça da lepinha Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Ela gosta de pega da bruta Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Eita a navinha delícia, ela tá de barquinha de piso Que música você curte? De Elf, Paredóis, Estourado Mas o problema é que essa morena da pane no meu sistema Coração cortou circuito, até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,99, tá posto, que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema, que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo, se o lema que tá tirando o meu sono A razão grita que não, mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego, mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos com rostinho, quero mais Ela chegou de um jeito, descontri, curou inteiro Disse meu psicológico e agora o deck vai Coração do maluqueiro, quando nem tava ligeiro Pra provar que tá brindado, nem sempre é desagaz Problema não é dinheiro, é o coração rotado Tem sido de bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, de opção no bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu tô Se perguntam se toam, eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Podou nas curvas da bandida que já manja e manipula um coração Como é que expressa, aturou nesse mestre Faz travessuras que são tipo calma, sustra, que se a mente não furta o coração que enlouquece Podou nas curvas da bandida que já manja e manipula um coração como é que espete Faz travessuras que parecem calma, sustra, que se a mente não furta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E tem um CD E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Diz que não vai ser só um esquema que com ela Fudou nada e o pior que eu quero um todo Dilema que tá tirando o meu sono a razão Grita que não, mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego, mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar do dedo com o gozinho de quero mais Diz que ela chegou de um jeito, me comprei por o olho inteiro E sem meu psicólogo, foi agora o que eu sou É que saudade que eu tava dessa vida de soceiro Nossa querinha dos roteiros dos piseiros Tava quase esquecendo do gosto do check-tenho Dá cerveja por um mal de pé barilho Eu juro nunca mais pôr uma aliança no dedo Quero farra e voada, vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rame, gamba do raparigueiro Se for pra viver de amor, eu vi do sucesso do puteiro Cadê, hein? Mas dessa vez vai voar, tá? Só eu e ela, 10 a 10, sem palhaçada Cansei, hein? Não quero valer mais nada Melhor famar de golpe que eu não peço Tô furada, sigo, hein? Sonho da mulherada, camura que não tem Porém, a cama eu dou alto, só vem Cacira que não falta Que agora é no lobby de letra, tô cachorra Que agora é no lobby de letra, tô cachorra Ai, que saudade que eu tava dessa vida de soceiro Da saqueirinha dos roteiros dos piseiros Tava quase esquecendo do gosto do check-tenho Dá cerveja por um mal de pé barilho Eu juro nunca mais pôr uma aliança no dedo Quero farra e voada, vem multiplicar o dinheiro Comprar mandor de rã, ligar a mão do rapar De greço, que por causa de ser de amor Eu vi do sucesso do puteiro fazer Mas dessa vez vai voar, tá? Pode que ela, 10 a 10, sem palhaçada Cansei, hein? Não quero valer mais nada Melhor famar de golpe que eu não peço Tô furada, sigo, hein? Sonho da mulherada, camura que não tem Porém, a cama eu dou alto, só vem Que música você curte? De Elf, Pai 2, Estourado Tá brincando com o foco, moça Diretamente é Estou de uma faca Tintina é uma bitch É hit Tá brincando com o foco, moça Brincadeirinha perigosa, cê tá louca Cê sabe que cê é um caminho sem volta Se acha que dá conta na minha base e volta Tintina vem pra tropa, vem maliciosa Depois que a lombra bate, ela se solta Olha a minha nossa Que mulher gostosa, ela provoca Fazendo caras e bocas, me diz como que não gosta Ela se vai na postura de maloca Pisa na laranja Mas do jeito que viola dá na mão Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta, mas eu amo Acelera a situação de uma forma, sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda Eu me apaixono E lá se vai minha tropa, de maloca Risa na marola Do jeito que viola dá na mão Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta, mas eu amo E acelera a situação de uma forma, sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda Eu me apaixono Basta de hora Tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo, tá brincando com fogo, moça Diretamente, isso é blockbuck Tá brincando com fogo, moça Brincadeirinha perigosa, cê tá louca Cê sabe que cê é um caminho sem volta Se acha que dá conta na minha base brota Pra se mover pra tropa, bem maliciosa Depois que a lombra bate, ela se solta Olha a minha nossa Que mulher gostosa, ela provoca Fazer um cara de boca, que desgana o que não gosta E lá se vai, na postura de maloca Risa na marola Do jeito que viola dá na mão Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta, mas eu amo E acelera a situação de uma forma, sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão, que mulher foda Se eu der becha agora, o playboy roda Eu me apaixono E lá se vai, na postura de maloca Risa na marola Do jeito que viola dá na mão Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta, mas eu amo E acelera a posição de uma forma, sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão, que mulher foda Se eu der becha agora, o playboy roda Eu me apaixono Que tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo Que música você curte? De Elf, paredóis, estourado Tá brincando com fogo